Você está tendo que achar saída. Se você acha uma saída fácil, está resolvido ali. Se o pessoal está te encurralando, você está tendo que ser encurralado. Aí você tem que quebrar a bolha. E quebrando a bolha você acha a tua personalidade mais fácil. Pode ser difícil por algumas vezes, mas eu te prometo que alguma hora vai. Alguma hora vai. E é isso. Nesse momento você vai parar de perguntar como é que é que você acha as tuas cores, a tua estética. Porque nessa hora você acha a tua estética, entende? A tua estética, ela acontece. Ela não acontece porque você escolheu, você pegou um quadro do Andy Warhol ou você pegou um quadro do Sean, nem quadro tem, enfim. Você pegou a estética do Miró, entende? Ele não acontece. Você pode até se apaixonar por Rembrandt, você pode até se apaixonar por todos eles. Mas você não copia ninguém. Você tem uma visão. E essa visão acontece porque você acordou para a vida. E esse acordar para a vida vem num relâmpago. E esse relâmpago é uma coisa que acontece uma única vez na vida.